Música 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 Não me diz que é o seguinte, eu não me pego com ninguém Será uma boa, é tua tinta, eu não me pego, não me pego Vai dançar, tem mais isso, não vai dar imposto Vai pesar e foi, a sacana já perde Vai lá quem gosta, mulher A mulher que não cantar vai não resolver É bom, deixa nas colores Não sei se é que é o problema, deixa eu já ver senhores O que é isso? É bom É bom É bom Oh, 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 oh Eu tenho coragem aqui do Rio Olha pra mim Vou chamar pra vocês perto né Vai, vai, chama, chama Chama, chama, chama Brigade Pegade 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 Os três a fio, a tia é minha, a mamãe, morri a Joramê Eu vim aqui ver tudo, não vi a vida Batei o meu pezinho, a casa é uma sanchada Tem um chagado, até nós já feijada Tô ouvindo a chão, tem a cor da canaça A nossa é ação, eu disse a nós, eu disse a nós, eu disse a nós Antes eu vou a tia, eu disse a nós, eu disse a nós, eu disse a nós A Joramê, Joramê A Joramê, Joramê A Joramê, Joramê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL